Quem viveu em Cacoal nos anos 80 e 90 pôde aproveitar o Bianchi e também o refúgio nuclear. E hoje, depois de tantos anos, aquele velho grupo de amigos que tanto fez parte da história do município estão homenageando um dos homens mais importantes e influentes da atualidade. Ele, Genésio Lima, que chegou aqui como piloto de avião e hoje é um dos ícones da alegria do município de Cacoal. Amigos que o acompanham desde os anos 80 resolveram fazer uma homenagem. Uma festa para saudar e agradecer a Genésio Lima, que foi proprietário das Casas Noturnas Bianchi e Refúgio Nuclear e que está há mais de 16 anos à frente do programa Cidade em Destaque. Cheguei e tomei um susto, né? Falou, homenageado é você, porque no aniversário da Eliane, eu fiquei preocupado, né, cara? Meu coração já foi, já meio que saí do ar, você estava aqui? Eu também que saí do ar, assim, falei, uai, assim não dá também, né? O velho está quase com 70, né, cara? Desse jeito não tem como. Eu agradeço muito, 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 muito a essa galera, esse grupo que montou isso, que começaram de brincadeira, que tomou uma proporção. O Zé Roldão que começou, o Zé Roldão, você não conhece ele, é o dono ali da Cremol, né? A Cida é do tempo dos festivais, grava a Cida aqui, meu filho. A Cida foi minha dançarina, ela, a Lu, olha, um monte de moças, tipo as garotas Silvio Santos, nos festivais, era muito bacana, eu fico muito feliz. Olha aqui, você está linda, né? Nem dá para dizer que é daquele tempo, não é? Dá para dizer que é de agora. Só eu que fiquei, velho, obrigado, Marcelo. Os amigos de sempre se juntaram e fizeram a surpresa, que de acordo com eles, o importante é homenagear em vida quem trouxe tantas alegrias para a Cacoal. Olha, quando o Zé Roldão, a Neia e a Cida e o Luciano me chamaram para ajudar na organização para fazer esse evento, eu topei na hora, falei para o Genésio, o Genésio é uma, você sabe, né, Marcelo, é uma figura aí que quem não conheceu o Genésio, não passou por história com o Genésio. Então, eu acho que a gente ia fazer em vida. Porque depois que o cara morre, não vale mais nada, né? Então, eu acho bacana fazer essa homenagem, olha aí, coisa bacana, esse evento. Genésio, cara, faz parte da minha vida, adolescência. Tem até uma história boa, que uma vez eu pichei o muro da casa dele, ele escrevi, deu uma assinada embaixo, escrevi zero. Ele me ligou para ele e falou assim, Zé, zero, velho? Zé Roldão, você se entregou? Eu falei, pô, não entregou, zero. Eu falei, o Zé, o Zé. Ela falou, vai pichar o muro da minha casa. Na situação dela, eu falei, puta que pariu, nem me toquei, sabe? Mas é isso aí, cara, é um pai, é um irmão, é tudo que a gente pode se imaginar de bom. Olha, homenagear uma pessoa assim como o Genésio é gratificante, hein? Porque uma pessoa de um alto astral, que sempre está no meio da juventude, nossa, né? Então, isso aí é muito gratificante. Outra coisa, nós todos usufruímos do Bianx e do Refúgio. E hoje nós estamos aqui para contar a história, viu? Porque foi muita diversão lá dentro. Eu fui quando jovem, depois levei meus filhos também. E hoje está aqui homenageando o Genésio. É assim, uma satisfação imensa reunir os amigos. Quando falaram que ia fazer essa homenagem, eu falei, gente, eu não posso faltar de jeito nenhum. Quem trabalhou junto com o Genésio e fez parte da história do Bianx e Refúgio Nuclear também foi lembrado. Para mim é um privilégio muito grande, é uma satisfação enorme estar aqui nessa festa, sendo lembrado, né? Como o Genésio também foi. Claro, a festa totalmente para ele, mas é uma recordação muito grande para mim. Com tantas histórias, amigos, o que será que Genésio Lima mais gosta de fazer? Comandar o programa e rebobinar a fita mostrando essa galera. É muito bom, cara, é muito bom, tá? Agradeço a Deus e eu falteci por isso também, né, cara? Que me dá essa chance de fazer isso.